Música No dia 19 de abril, o Exército Brasileiro completa 376 anos Uma sessão solene na Assembleia Legislativa proposta pelo deputado Coronel Azevedo homenageou a instituição Nós aqui no Rio Grande do Norte temos o prazer de sediar o comando da 7ª Brigada de Infantaria Motorizada que comanda diversas unidades do Exército no Rio Grande do Norte E também destacar as ações sociais e outras ações que o Exército desenvolve em prol do povo potiguar e também do Brasil Aqui o destaque na operação carro-pipa, nas ações cívicos sociais, também na recuperação de estradas na perfuração de poços e de muitas outras ações e operações que o Exército desenvolve em nosso território potiguar O dia 19 de abril é uma referência à Batalha dos Guararapes que ocorreu no ano de 1648 em Pernambuco Além da defesa do território, o Exército Brasileiro desempenha um importante papel social aqui no Estado Quando nós tivemos problemas aqui no sistema penitenciário, o Exército pôde colaborar com a segurança pública aqui no Estado Em outras situações também de calamidade, seja enchente ou seja na seca A operação pipa, por exemplo, já está há 26 anos, esse ano completa 26 anos Nós temos aqui 176 municípios e hoje a gente está entregando água para 53 municípios O Rio Grande do Norte tem uma importante participação na história do Exército Brasileiro Na defesa do território contra os holandeses e também na Segunda Guerra Mundial Os potiguários defendendo forte dos reis magos por duas incursões holandesas E em outras oportunidades o Rio Grande do Norte sempre teve presente ao lado do Exército Brasileiro, ao lado dessa história Mais recente, não tão recente porque são 80 anos, mas foi a última grande guerra 358 potiguários foram lá combater A Coronel do Exército, Josiane Dantas, foi uma das oito homenageadas Ela também é diretora do Hospital de Guarnição de Natal Assumi o Hospital de Guarnição de Natal, que é o Hospital do Exército Brasileiro aqui na minha terra E me sinto muito honrada, porque o Exército é uma instituição de Estado E a gente está para servir bem todos os cidadãos brasileiros E está aqui servindo os nossos usuários do nosso sistema de saúde do Exército Que são da Guarnição de Natal e aqueles que também não são, que residem aqui É muito gratificante E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.